Se você for vítima de abuso, avise o empregado da CPTN Se desanciar, adore com a pressa minha e ajude Eu quero ler com vocês aqui uma mensagem, seu evangelho João 15, Jesus vem falar assim Serem meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos lando Já ouviu aquele ditado? Quem pode, manda Quem tem juízo, obedece Não está na Bíblia não Mas é bem verdadeiro esse ditado Porque Deus tem todo o poder no céu e na terra, ele pode mandar muito bem E ele manda E ele fala assim, isso eu vos mando E vos amei uns aos outros Quem ama, a Bíblia fala assim, cumpriu toda a lei Se a humanidade fizesse o que Jesus mandou Não precisaria de presídio Porque quem ama não vai matar Quem ama não rouba Se a humanidade fizesse o que Jesus mandou Ensinou Não ia ter hospital Porque ele mandou assim Ir de pregar o evangelho a toda criatura Para transformar a criatura em filho A criatura precisa receber o evangelho Ser transformada pelo poder do evangelho Para se tornar filho de Deus Aí ele fala assim Eu mando vocês pregar o evangelho a toda criatura Cure todos os enfermos que encontrar pelo caminho Ele deu uma ordem Para a igreja curar Bota a mão sobre os enfermos e o cure O hospital estava vazio Nem ia ter hospital Expulsa os demônios Não mais Água mineral de lá Água doce Uma vez eu encontrei uma menina com diabetes Desmaiou na porta de casa Eu falei assim A mãe dela Posso fazer uma oração por ela? Todo dia tomava insulina Todo dia tomava insulina na veia por causa de diabetes Eu falei Posso fazer uma oração Para a sua filha? Aí a mãe dela falou assim É A gente já fez culto aqui em casa Já veio pastor aqui em casa Eu falei E daí? Eu quero fazer uma oração por ela Ela desmaiou no sofá Quando eu botei a mão na cabeça dela A cabeça levantava Eu tirava a mão e a cabeça caía Sabe quem é diabético? Demônio Aí eu encontrei Falei para essa mulher Só que o demônio não saía Interessante, né? Jesus mandou expulsar o demônio Mas o demônio não saía Aí eu falei assim Olha dona Tem alguma coisa errada Com a tua casa aqui Porque eu sei O evangelho que eu prego Eu sei o Deus que eu sirvo E a vida que eu levo Diante dele Eu sei que o diabo tem medo Vamos ver o que está errado Aqui na casa da senhora Aí ele me mostrou Um monte de imagens de escultura A Bíblia fala assim Não faça imagens de escultura Porque é maldição Eu castigo a maldade Dos pais e dos filhos Até terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem Maldito homem que fizeram Uma imagem Colocar dentro da tua casa Eu falei filho Eu falei para aquela mãe Você quer ver sua filha curada? Vai ter que quebrar Todas essas imagens de escultura Senão você fica Com a diabética Com os demônios Há 20 anos Levando a filha Para tomar insulina A estátua da parecida Não resolveu para nada A estátua da mãe Não sei o que Não resolveu para nada Eu falei Você quer ver sua filha curada? Obedece a Bíblia Faz o que Jesus mandou Quem adora a Deus Adora a Deus no Espírito É verdade O que Jesus falou em João 4 Para um pouquinho Por favor Não, um só Mas cada um lançou Não resolveu Alguém Vai ter 19 horas 19 horas 20 horas 12 horas 24 horas 20 horas 24 horas 21 horas 23 horas 30 horas É de 2003 que eu pego na rua Já cansei de me falar pra mim Cala a boca Vai tá pra nascer o dia Que algum homem vai mandar eu calar a boca E eu vou calar Tá pra nascer o dia Que eu vou obedecer a lei de homens A minha fala assim É melhor eu obedecer a Deus Do que obedecer a homem Se eu calar a boca Um monte de gente aqui vai pro inferno Então quando eu arranjar a encreca com o guarda A gente fica caladinho pra ele não perder o emprego Porque daqui Não vai ter demônio que me tira Tá? Já faz uns 4 ou 5 anos que eu tô aqui pregando Pode ficar bravo, pode me xingar Há um dia Você vai dobrar o teu joelho A tua língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor E vai ser jogado no lago de fogo Tá? Mas vamos respeitar a vida Porque de respeitar o diabo Esse mundo aqui tá cheio Por isso que o mundo tá desse jeito Aí eu quebrei toda aquela imagem Taquei aquelas imagens todas Dentro de uma sacola E pus na rua pro lixeiro Vou levar Foi até a foto do padre Marcelo Foi julgo Rasguei e joguei lá O língua fala pra não adorar a imagem Não fazer imagem Porque é aí em cima no céu Nem de Jesus Então pega esse crucifixo Joga fora Quebra ele antes Tá? Não é pra fazer imagem É provocar a ira de Deus Fazer uma imagem Tá? Deus é espírito Jesus falou E Deus tá procurando Verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito Em verdade É maldito o homem Que faz uma imagem E coloca dentro da sua casa E pode ser a imagem Daquele Neymar Que tá lá no futebol Da sua casa É maldição também Pode ser maldição Aquela Anitta Aquela imagem Que tá dentro da sua casa Da Anitta Que tá dentro do seu coração A idolatria Vai levar as pessoas Pro inferno A Bíblia fala em Apocalipse 22, 8 22 8 e 20 21, 15 21, 8 22, 15 Os idólatras Não herdarão o reino dos céus Pronto Foi só quebrar a imagem Da escultura Cadê a diabetes? Agora então Vamos falar de epilepsia Porque tá cheio de gente Caindo por aí Babando pelos cantos da boca Demônios Jesus expulsou um demônio Um rapaz epilético Tá no Evangelho Então se o Bruno fizesse O que Jesus mandou Não sofreriam as consequências O que a gente tá vendo hoje É que cada um faz o que quer Não confunda pastor com mercenário O Papa é o mercenário É o banco mais rico do mundo De vender missa de sétimo dia De vender vela De vender maria De vender crucifixo E de vender salvação Tá? Pastor é pastor Tá preocupado com as almas Pra ninguém ir pro inferno Pastor tem que pregar contra o pecado Não é ficar esse negócio Que tá na televisão aí não Essa pornografia gospel Tá? Só é adultério contra Deus Quem ama o mundo É inimigo de Deus Não existe bancada evangélica Não existe bancada evangélica Tá? Se é bancada política É do diabo Não existe Política mandou Jesus Tá cruz Então toma cuidado Não existe cultura Troféu promessa Só pra filho do diabo Só troféu promessa é pra filho do diabo O diabo da Oscar O diabo da Grêmio O diabo é estátua de ouro Pra tudo que é filho dele Jesus vai falar assim Se você fizer o que eu mando Vocês são meus amigos Se você não fizer o que Jesus manda Além de inimigo de Deus Você tem o diabo como seu amigo Tá? E aí ele vai falar assim Se o mundo odeia vocês Sabem que primeiro do que a vós Esse mundo odiou a mim Mateus 24 Vocês serão odiados por todos Por causa do meu nome Se o mundo está errado Ou esse mundo está errado A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno Correm 4 ou 5 pessoas por segundo Esse mundo jaz no maligno No Deus esse mundo é o diabo Sabe como foi escrito o livro do Harry Potter? Ler a Bíblia Ninguém quer saber ler a Bíblia, né? Mas sabe como foi escrito o livro do Harry Potter? A mulher que escreveu o livro Ela falou que ela escutava uma voz E ela psicografava Sabe o que é psicografia? Aquilo que o Chico Xavier fazia Botava a mão na cara E a mão dele ficava escrevendo sozinho Porque ele dizia que o espírito abaixava nele Que ele era médium Você sabia que a Bíblia fala que o médium Mágico E quem consulta os mortos São coisas abomináveis para Deus? Por isso que o mundo está assim A música dos Beatles Jesus vai falar em João 15 O mundo ama o que é seu Paul McCartney deu uma entrevista Falou assim Que as músicas dos Beatles Eram todas psicografadas O espírito que dava a letra e a melodia Ele falou isso Então o mundo tem uma inspiração O diabo Você está pensando que o Neymar é bom de bola Porque ele nasceu melhor do que você? Você está pensando que a Anitta fez sucesso Porque ela tem um corpinho mais bonito que o seu? Não é não Porque vendeu a alma para o diabo O diabo prometeu riqueza O diabo prometeu a glória desse mundo Que eles aceitaram E se você aceitar Você vai ter um destino pior também Vem, Deus abençoe Fiquem com Deus A pança A man costsuma A man Bia 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 Obrigado.